Oi gente, hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês de uma pizza muito, muito fácil de liquidificador Então se você já gosta de pizza, já tem uma playlist de pizza aqui no canal e você já curte o vídeo Se inscreve no canal e clica no sininho pra você não perder os próximos vídeos Gente, se você gosta de pizza, principalmente se inscreve aqui no canal e ativa o sininho Porque semana que vem eu vou fazer uma pizza top, que é uma pizza muito famosa Então não se inscreve no canal e clica no sininho pra você não perder essa pizza na hora que eu vejo semana que vem Então vamos aprender a fazer essa pizza de hoje? Então gente, pra fazer a pizza a gente vai até uma coisa simples Você vai pegar todos os ingredientes que estão aqui na descrição do vídeo com as quantidades, os ingredientes todos certinhos E você vai colocar dentro do liquidificador Você vai pegar, vai bater e já tá praticamente pronta a sua massa Aí você vai pegar uma forma e você vai untar Aí eu acho que você pode untar ou com manteiga ou com óleo, mas não precisa por farinha E aí você vai pôr a sua massa na sua pizza Sim gente, vai ficar uma coisa líquida Vai ficar uma coisa líquida, mas não se preocupe porque fica muito boa Vai ficar uma coisa líquida e aí você vai pegar e vai pôr no forno por 15 minutinhos Depois que você vai tirar ela, vai fazer aquelas coisas básicas Vai passar molhinho de tomates, bota o queijinho, bota o que você pode botar em cima E põe no forno de novo até o queijo derreter e fica douradinha a pizza E aí gente, é só comer, então vamos provar? Tá aparecendo eles ali? Gente, família, entendeu? Muitas pessoas... É dia de pizza, é dia de... É dia de pizza, entendeu? É dia de alegria, vou tirar aquela breza que eu quero Sério gente, muito, muito, muito gostosa E foi isso, se você gostou, curte, se inscreve no canal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tá aparecendo aí Bora, 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 bora Um de gorduras diferentes, tô gravando Um de gorduras diferentes, gente, é muito, muito gostosa Tchau